A Dilson pega de bamba, o pega de bamba, o pega de bamba, bambambu A Dilson pega de bamba, o pega de bambambam Um povo pulando, zoando e brincando na beira do mar Um povo pulando, zoando e brincando na beira do mar E o pinguim parece tranquilo, fumando cachimbos na beira do nilo Ele tem saudades de uma pequena que vem de Ipanema pra lhe pentear Ele tem saudades de uma pequena que vem de Ipanema pra lhe pentear Diga lá! Um povo pulando, zoando e brincando na beira do mar Um povo pulando, zoando e brincando na beira do mar E o pinguim parece tranquilo, mascando chicletes na beira do nilo Ele tem saudades de uma hiena que vem de Ipanema pra lhe agasalhar Ele tem saudades de uma hiena que vem de Ipanema pra lhe agasalhar Um povo pulando, zoando e brincando na beira do mar Um povo pulando, zoando e brincando na beira do mar E o pinguim parece tranquilo, soltando assobios na beira do nilo Ele tem saudades de uma morena que vem de Ipanema pra lhe atropelar Ele tem saudades de uma hiena que vem de Ipanema pra lhe agasalhar Um povo pulando, zoando e brincando na beira do mar Um povo pulando, zoando e brincando na beira do mar E o pinguim parece tranquilo, tomando martines na beira do nilo Ele tem saudades de uma homena que vai no cinema pra lhe atrapalhar Ele tem saudades de uma homena que vai no cinema pra lhe atrapalhar O pinguim, gente, não se adapta ao clima quente do verão daqui Não, 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 não Mas ele não teme, experimenta integralmente a solidão sem fim Não, o pinguim, gente, não se adapta ao clima quente do verão daqui Mas ele pretende conhecer profundamente o povo do Amirclim O povo do Amirclim 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 A CIDADE NO BRASIL